E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O setor público consolidado teve um déficit primário, sem considerar o pagamento dos juros da dívida, de R$ 48,7 bilhões em fevereiro, após o saldo positivo de R$ 102,6 bilhões em janeiro. Foi o pior resultado para o mês da série histórica do Banco Central, iniciada em 2001. Mas já era esperado e não provoca maior apreensão. Foi puxado pelo saldo negativo do governo central, de R$ 57,8 bilhões, provocado em boa parte pelo pagamento antecipado de cerca de R$ 29,6 bilhões em precatórios. As dívidas determinadas pela Justiça, que o governo anterior garantiu a postergação de pagamento através de uma PEC, mas o atual vem optando por antecipar para evitar uma bomba fiscal mais à frente. Sem isso, o saldo teria ficado pouco acima dos R$ 28 bilhões, saldo ainda negativo. Não foi por esforço na contenção de gastos, não, mas porque a arrecadação teve um avanço surpreendente desde o começo deste ano, reflexo das medidas de reforço de receita que o governo conseguiu aprovar no Congresso. Também em fevereiro, estados e municípios tiveram um superávit de R$ 8,6 bilhões, favorecidos pelo aumento das transferências do imposto de renda e do IPI, das alíquotas do ICMS e a expansão da atividade econômica. Já as estatais tiveram saldo de R$ 0,5 bilhão. Apesar da perspectiva favorável quanto à arrecadação, ainda não se conta com o cumprimento da meta de déficit zero este ano. Há muitas pressões por gastos e teve a surpresa da não reoneração dos municípios, ainda questionada pelo Ministério da Fazenda, com o custo da ordem de R$ 10 bilhões. Por outro lado, em meio a todo o enrosco envolvendo a Petrobras, ainda há a possibilidade de pagamento dos dividendos extraordinários, o que traria algum alívio para as contas. Mesmo com a postura contrária à distribuição dos resultados, como maior acionista, de um total de R$ 43,9 bilhões colocados em reserva, o governo poderia receber quase R$ 12,6 bilhões. Além de melhorar o saldo das contas, pelas regras do arcabouço fiscal, poderia garantir mais espaço para outros investimentos. Agora é ver qual será o desfecho dessa queda de braço que envolve também a possível saída de Jean Paul Prats da presidência estatal. Por enquanto, o mercado prevê um déficit de cerca de 0,7% nas contas do governo central neste ano, sendo que a margem da meta é de até 0,25% do PIB. Laerte